A CIDADE DE BUSA A CIDADE DE BUSA A CIDADE DE BUSA Hoje qualquer um tem uma casa para viver, outro tem um colchão caprichado que não dói nem a coluna. Nós na época para dormir era uma esteira no chão, chão batido de barro. E comia o que? Peixe, banana, abóbora, aipim, batata, inhame. E aonde que vocês compravam isso? Não, a gente plantava, pô. A gente plantava pra trava, pô, pra DT. Não, na época não tinha rua nem pra Cabo Frio, era um trilho pra passar com burro. E a saúde, como é que fazia? Saúde é essa. Chá, chá de ervas. Você sentia a dor, tinha uma erva pra você passar a dor. Você sentia a dor de barriga, tinha uma erva pra passar a dor de barriga. Enfim, por aí a gente ia. E nascia de parteira? Nascia de parteira. E quantos anos tu tem? 75. Me diga uma coisa, Adolfo. Hã? Qual a diferença pra você dar busos, aldeia de pescadores, com todas as dificuldades que você falou que tinha, pra busos, cidade do turismo? Chá de ervas, não tem nem comparação. Isso aqui não é buso. Isso aqui é um inferno que você vive noite e dia. Pode crer no que eu tô te dizendo. Nesse buso aqui você não tem paz. Despeça alguma. O buso nosso era com paz. Você dormia de porta aberta, de janela aberta. Fome não passava? Por que fome? Passar fome como? Se você era um pescador, era um pessoal que plantava agricultura aí, qualquer lugar desse aí você plantava. Hoje você não pode plantar um pé de bar não, nem lugar lugar nenhum aí. É verdade que hoje tem muita gente que passa fome, muito buziano passando fome? Tranquilo. Pode escrever isso. E não é pouco não. Não é pouco não. 50 anos atrás? Não tinha nada disso. Nadinho. Nada do que eu tô te contando tinha aí em busos. Nada. Fome nenhuma? Nenhuma. E hoje? Hoje o negócio é complicado. Mas complicado mesmo. Você era feliz e não sabia? A gente era feliz e não sabia. Desde que a tal de Brigitte Bardot e a tal de Angela Diniz apareceu nessa cidade. Acabou a cidade. Pode crer no que eu tô dizendo. Acabou a cidade. Muita saudade, então. A cidade passou a ser igual lá na Frórida. Aquele que tem o gatilho mais rápido é que era o dono. Hoje aqui em busos, quem é o gatilho mais rápido em busos, esse é o dono da terra. Tu tem quantos filhos, Adolfo? Eu tenho dois só. Eles fazem o quê? Não quero mais do que dois. Eles fazem o quê? Um trabalha nas escuna e o outro estuda. Estuda o quê? Estuda. Eu não sei nem o que ele tá estudando agora. Esse é o teu barco? Esse é o meu barco. Esse é o meu barco. Já te deu muito sustento? Ah, é daqui que eu tiro sustento pra família todinha. E tu pesca onde? Eu pesco aqui, nesse mar todo aí, ó. Aqui por fora. Já pescou no mar novo? Já. Todo tipo de pescaria que o senhor me perguntar, eu já pesquei. Como é que era a pesca no mar novo? A pesca no mar novo, a gente vai pro mar, chega no pesqueiro, o mestre fala pra você, ó, pula no seu bote. A gente tem uma abertura na borda assim, a gente tira a abertura, bota você de bico, você, você vai pra dentro do bote. E os outros empurram você, vah! Se você cair lá dentro em pé, tudo bem, mas geralmente cai virado, tem que voltar pra apanhar você. Você sofreu algum acidente no mar novo? Não, no mar novo não, mas já estive no mar, né? Foi na, naufraguei duas vezes em Itapuassu, uma vez. Enfim, por aí a porra. Temporal eu não vou contar, que temporal a gente pegava o ano inteiro. Perdeu muitos amigos dos botes? Perdeu muitos. Não tem conta. E tá aí, a vida continua. Você, você é o cara que luta, 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 morre um aqui, com a outra ali, com a outra ali, você continua. Você continua, até chegar a tua hora. Quando chegar a tua hora, você não vai fazer nada. Qual é o teu nome completo, Adolfo? Adolfo Lobos Trindade. Adolfo Lobos Trindade.